Já são oito e cinco, a gente sempre dá uns cinco minutinhos, já temos bastante gente aí acompanhando o evento. Bom, hoje nós estamos no décimo terceiro encontro da Sociedade Paulista de Infectologia. Começamos aí com os desafios da Covid, desde os aspectos epidemiológicos, terapêuticos, e estamos na décima terceira semana consecutiva. Isso realmente é muito interessante, um programa de educação continuada. Grande parte dos eventos, temos uma média de 200, 150 pessoas durante todo o evento. Claro que tem temas um pouco mais atrativos, no começo da Covid a gente chegou a 800, 900 participantes. Numa terça-feira, oito horas da noite, realmente é bem legal. Então, é uma coisa nova para nós também, essa participação tão intensa dos sócios, dos infectologistas, residentes, alguns estudantes. Mas é muito interessante essa participação de todos aqui. Bom, hoje nós vamos discutir alguns aspectos relacionados a esse cenário de pandemia, porque precisamos aumentar certamente o consumo de antimicrobianos nos nossos hospitais, certamente pacientes permaneceram mais tempo internados, no UTI, precisamos utilizar antimicrobianos de amplo espectro, para alguns casos de maior gravidade, enfim, situações aí que certamente tiveram impacto na microbiota, chamar microbiota hospitalar, vem do hospital e das pessoas, mas de toda forma nessa alteração da nossa microbiota. Hoje nós vamos discutir temas relacionados a isso, sobre a utilização de antimicrobianos dentro do ambiente hospitalar, dentro desse desafio da multiresistência. Começamos a semana passada e hoje é com uma continuidade dessa discussão. Então, para isso, gostaria de convidar o doutor Luiz Gustavo de Oliveira Cardoso, um amigo nosso, participou já de diversas diretorias da Sociedade Paulista de Infectologia. O doutor Luiz Gustavo, ele é presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, é uma pessoa que temos enorme admiração, uma pessoa que tem uma experiência no dia a dia aí, do controle de antimicrobianos, da prática hospitalar. Então, por favor, Luiz, passo para você aí o comando dessa mesa, que temos aí pessoas de excelência discutindo esse tema de grande importância. Por favor, Luiz. Bom, boa noite a todos. Obrigado. É um prazer enorme participar de novo de um evento da sociedade, reencontrar pessoas que agora a gente já não encontra pessoalmente já há algum tempo, o Edu, o Carlos, o Daniel. Então, vamos começar. O tema do evento de hoje é sobre uso racional de antimicrobianos, o que pode ser feito no ambiente hospitalar. Então, se o Carlos e o Daniel não se importarem, eu já vou apresentar um na sequência do outro. Primeiro, o Carlos, o professor Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, professor da Universidade Estadual Paulista de Botucatu, e médico infectologista, membro também diretor da sociedade. O Carlos vai falar, fundamentalmente, com foco maior em grã negativos, mas vai falar sobre stewardship, sobre possibilidade de controle de uso de carbapenêmicos e polimedicinas. E, depois, o doutor Daniel Vardner dos Santos. O Daniel também é um médico infectologista, também membro da diretoria da sociedade, e infectologista do Hospital do RIM e do Hospital São Luís do Jabaquara. Carlos, se você quiser começar, fica à vontade. Assim que o Carlos acabar, a gente já passa para a apresentação do Daniel. Todas as perguntas, acho que podem ser feitas tanto pelo Q&A quanto pelo chat. E, assim que acabarem as apresentações, eu começo a repassar essas questões para ambos os palestrantes. Para todos, é um prazer enorme estar aqui de novo. E é muito bom quando a gente fala com amigos. Aí eu dei uma olhada aqui na lista das pessoas que estão assistindo, e encontrei muito mais amigos ainda. E, apesar de muitos amigos, eu fico pensando se é possível controlar o uso de carbapenemes e polimicina, se esse é o tipo de pergunta decente que se faz para um amigo. Essa é uma pergunta bastante complicada, que nem essa outra aqui, que também é difícil de responder, e é por causa disso que eu vou um pouquinho fugir, sair pela tangente, sair um pouquinho da ideia. E falar um pouco sobre antimicrobial stewardship. Eu não vou fugir totalmente do tema, eu vou falar. Mas o stewardship de antimicrobianos, que tem essa questão difícil de traduzir, porque steward é um pastor de ovelhas, a meu ver, ele lembra um título de uma comédia do Molière, que é o médico, apesar de si próprio, que tem aquela frase fantástica, que apesar dos médicos, os doentes escapam. O stewardship serve também para a gente ajudar aos doentes escaparem dos médicos. Então, vamos lá discutir um pouquinho essa questão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tenho conflitos terríveis, mas não conflitos de interesse relacionados à indústria farmacêutica, de forma alguma. e eu queria apresentar, então, muito rapidamente o problema em alguns tópicos. Então, a primeira questão, a questão da resistência, todos nós estamos acostumados a ver tudo isso, a resistência, mas a gente tem que lembrar que o antibiótico, ele surge como uma ideia na cabeça de um cara chamado Paul Ehrlich, que identificou primeiro um quimioterápico, o Salvar-San, também conhecido como Fórmula 606, que ele chamava de bala mágica, porque ia lá e matava o terponema da sífilis. Então, isso virou filme. Ele também foi o cara que pensou na ideia de outras balas mágicas, que eram os anticorpos monoclonais. Mas o que ficou famoso foi o Salvar-San, que foi o primeiro quimioterápico e precedeu em umas duas décadas a descoberta da penicilina. A ideia das balas mágicas do Ehrlich era boa, você ter algo que agisse o mínimo possível no organismo humano e atingisse o agente infeccioso. A gente sabe que não é assim, ele age, a maior parte dos antibióticos tem efeitos desejáveis ou indesejáveis sobre os órgãos humanos e nem sempre é feito contra os micro-organismos. A gente sabe que os antibióticos salvaram muitas vidas, mas também se tornaram uma coisa um pouco banalizada na nossa vida. E aí, a produção de antimicrobianos entra em crise nos últimos anos da década de 1990, embora, para que não me puxe a orelha, o Eduardo, é verdade que nos últimos anos houve um boom de novos antimicrobianos contra negativos, mas ainda nós estamos muito aquém de encontrar tratamentos eficazes para agentes, como, por exemplo, o Acinetobacter, o Balmany. Nós temos vários estudos sobre o uso de antibióticos do mundo, esse é um estudo importante do consumo de antibióticos geral de 2000 a 2010, que mostra que os BRICS, o Brasil, África do Sul, Índia e China, respondiam por 75% do aumento do consumo, mas eles pensam se isso é consumo indiscriminado ou é melhor assistência médica resultando em mais uso de antibióticos. E aí depois nós tivemos aqui no Brasil a famosa RDC44 em outubro de 2010, que exigiu que se fizesse venda de antibióticos em farmácia com retenção de receita. Esse é o trabalho famoso da Malu, agora a Malu está defendendo o doutorado com um trabalho ainda mais novo, mas esse mostra que houve uma queda na venda de antibióticos em farmácia e pouco impacto sobre antibióticos em hospitais e no SUS. E aí esses caras ali que fizeram de 2000 a 2010, fizeram também um aumento para 2015, e viram que há um aumento grande no uso de antibióticos, especialmente na chamada classe média alta dos países onde está o Brasil. Então mesmo com tudo isso, no Brasil entre 2000 e 2015 há um aumento importante do uso de antibiótico. E o uso de antibiótico aqui, do estudo que o Edu teve uma participação, nós nunca publicamos a parte antibiótico desse estudo, Edu. Mas nós fomos em 152 hospitais do Brasil e vimos que hospitais grandes, pequenos e médios, todos tinham mais que 40% dos pacientes internados usando antibiótico, e cerca de metade usando mais que um antibiótico. Isso nos levou a procurar trabalhar em hospitais pequenos, só hospitais com menos de 50 leitos, foi uma aluna minha, e o que a gente viu nesses hospitais foi uma coisa impressionante. Esse quadro aqui mostra antibióticos considerados de baixo espectro e de amplo espectro, segundo a classificação padronizada, e o vermelho é o de amplo espectro. Então a gente vê nos últimos três meses, 48 hospitais com menos de 50 leitos, a proporção de uso de antibiótico de amplo espectro é enorme. E aí uma coisa que a gente viu muito interessante, que tem a ver com o que a gente está falando, é que o hospital usava menos antibióticos se ele tinha uma CCIH ativa há mais que cinco anos, se ele tinha protocolos de assistência, se ele tinha capacitações, se ele tinha alguma forma de controle restritivo, e se ele tinha um laboratório de microbiologia. E quando a gente somava o número de itens de auditoria, para cada um desses itens, reduzia 14% o uso de antibiótico. Então mostra que mesmo hospitais pequenos, quando tem qualquer ação educativa restritiva, usa menos antibiótico. Aqui um outro estudo também, foi o estudo do Gustavo Kawanami, a gente fez no Hospital de Bauru, só com antibióticos endovenosos, e dividindo segundo aquela classificação de Cunningham Jones, a gente viu que a maioria era apropriado, mas tinha uma série de tipos de uso inapropriado. E o que era muito curioso, é que quando a gente viu os diversos tipos de uso inapropriado, muito interessante que sempre tinha menos uso inapropriado, se tivesse tido uma interconsulta com o infectologista antes da prescrição. Então aqui já vai dar uma resposta, adiantando uma resposta que a gente vai dar adiante. Mas tinha umas coisas interessantes, como por exemplo, mais uso errado se a pressão fosse no fim de semana, por exemplo. E uma série de outras medidas interessantes que não vem a causa que esmiuça fica, depois deixo o slide, a referência, para quem quiser esmiuça ser achado. Bom, mudando aqui a questão de capítulo rapidamente, para os princípios e práticas, o antimicrobial, o Steuatip, ele não é só controlar antimicrobianos, ele é melhorar o controle de infecção, controlar a fonte da infecção, só por escrever antibióticos necessários, usar dose adequada, o mínimo tempo possível adequado, educação do staff, fazer vigilância da multiresistência, tudo isso se junta numa questão só. E isso é algo importante, porque ela tem algumas questões que têm a ver com o médico, outras que têm a ver com o farmacêutico, como dispensação, a questão do acesso aos antimicrobianos, revisão pelo farmacêutico, e outras que têm a ver com pesquisa, que são necessárias para a questão do Steuatip. Então, no último guideline da IDR6 sobre Steuatip, eles lembram muito os dois tipos básicos de Steuatip, que é o uso de uma pré-autorização ou de uma auditoria pós uso do antibiótico, com feedback contínuo, mas eles falam bastante que medidas educativas são importantes, mas não dá para confiar só nelas, deve haver guias terapêuticos e que se deve basear em síndromes e não antimicrobianos. Então, essa talvez seja a grande coisa ultimamente. Eu não quero diminuir carboapenêmico, eu quero tratar bem algumas síndromes, de preferência preservando alguns antibióticos. Então, a ideia também de incorporar princípios para a otimização em farmacocinético, farmacodinâmica, especialmente na vancomicina, que é possível para a maior parte de nós, encorajar a mudança oportuna da via endovenosa para oral, reforçar o uso de antimicrobianos pela mínima duração e trabalhar próximo ao laboratório de microbiologia. Então, trabalhar próximo ao laboratório de microbiologia significa ter resultados rápidos e confiáveis. Então, o antimicrobiano é estratificado, que ele próprio guie a indicação do uso do antimicrobiano e um suporte à equipe, a auditoria de uso de antimicrobianos. Também é incorporar marcadores não microbiológicos. A gente sabe que a procalcitonina tem sido interessante no sentido de interromper o uso de antibióticos, quantificar e monitorar a intensidade do uso e definir metas, certo? Principalmente trabalhar em situações especiais. Então, se a gente vai falar depois de reduzir carbapenemoc e polimicina, é óbvio que a gente tem que trabalhar, estar muito próximo dos colegas que trabalham em unidades de terapia intensiva, unidades neonatais de alto risco, pacientes hematológicos e outras situações. E aí, a pergunta, é possível fazer antimicrobial stewardship em uma UTI? Esse estudo é interessante, porque é um estudo chinês em que eles fizeram um trabalho de alto impacto para reduzir o uso de carbapenêmicos, especificamente em UTI, certo? Reduziram muito também o uso de medicação em combinação, o que é uma coisa muito interessante, porque medicação em combinação ainda é algo muito sugerido pelo Surviving Sepsis Campaign. E aí, o que eles viram foi uma redução de uma série de uso de antimicrobianos, um impacto bem importante sobre consumo. Em alguns casos, o impacto sobre resistência a carbapenêmicos, certo? Especificamente em bacilos granegativos não fermentadores. Nós vamos discutir isso aqui um pouco adiante. Então, eu vou passando aqui. O que eu acho mais importante desse estudo foi o impacto dele na redução do uso concomitante de muitos antimicrobianos, que aumenta os eventos adversos. E nem sempre, vou deixar aqui claro para que a gente possa até discutir depois, porque isso é uma das grandes controvérsias, nem sempre significa um melhor prognóstico, certo? Então, essa questão do stewardship na unidade de terapia intensiva é algo bastante difícil, mais possível. Esse é um outro estudo que mostra a redução de uso de antimicrobianos, no tempo de tratamento de antimicrobianos. Há uma série de condições, como pneumonia de ventilação mecânica, infecção intraabdominal, sem alteração no prognóstico dos pacientes, certo? E aí, venhamos para a questão das polimicinas. É difícil você achar algum estudo sobre stewardship de polimicina. No entanto, você acha uma série de recomendações. Essa é do Keith Kaye, que me recordo muito, noutra reunião, num congresso, o professor Eduardo, querendo saber se o Keith Kaye era um homem ou uma mulher, e eu lembrando para ele que ele certamente não entende de rock and roll, porque Keith Richards é um homem, certo? Então, assim, o Keith Kaye, ele é uma... ele escreveu essa revisão em que recomenda um stewardship focado nas polimicinas por conta das resistências a essa classe. O uso de polimicina, ele tem sido intensificado no mundo inteiro, certo? Em alguns países, principalmente a colistina, em outros mais a polimicina B. Antes, nós tínhamos inveja dos que usavam colistina. Hoje, a gente tem uma série de evidências que favorecem a polimicina em relação ao controle do nível cérico, né, e realmente na eficácia. E eu queria, só antes de passar para as partes mais controversas, lembrar que, como eu tenho uma certa obsessão por pequenos hospitais, que há uma revisão sistemática de stewardship em pequenos hospitais, mostrando, né, lá nos Estados Unidos que ele é muito raro, são experiências muito focadas em pequenos hospitais e pouquíssimo impacto sobre flora, maior parte do impacto sobre clostridium difficile. Certo? A grande questão da polimicina é a seguinte, se nós usamos mais carbapenêmicos, nós temos mais resistência aos carbapenêmicos. e aí usamos mais polimicina e temos mais resistência à polimicina. E aí isso fica como essa brincadeira de criança em que você amarra vários fios nas mãos e se você puxa de um lado, aperta do outro, né? Então, se você tem que fazer um stewardship obcecado por antimicrobiano, você certamente ficará frustrado, que é o que a gente vai mostrar em alguns slides ao redor. Mas, aqui nós temos uma revisão sistemática sobre o uso de polimicina e resistência em acidentobacter baumani. Esse estudo aqui levantou vários trabalhos no mundo inteiro e eles mostraram o seguinte, isso aqui é um forest plot de prevalência, de incidência, perdão, de acidentobacter resistente a carbapenêmicos. E o que eles identificaram, para que vocês não fiquem aqui com uma lupa olhando esse desenho, foi claramente que havia maiores taxas de resistência em artigos de regiões que também usam mais polimicina. Então, a resistência polimicina tem pelo menos uma associação ecológica com países que têm o uso mais avançado da polimicina, mostrando que, de algum modo, o uso da polimicina tem que ser avaliado de uma maneira cuidadosa. Não, evidentemente, restrito a ponto de pôr o paciente em risco, mas também não usado de forma indiscriminada. Certo? O que nos leva à terceira parte da nossa discussão, que são algumas limitações e críticas do stewardship. Nós temos, começando por essa famosa revisão sistemática do Dave, em que ele reanalisou todos os estudos como análise de séries temporais interrompidas. E o interessante é que ele mostra que muitos estudos, eles têm uma redução imediata, certo? Mas eles não têm uma redução permanente. Então, nós temos aqui a redução, o imediato no horizontal e o sustentado, a tendência sustentada na vertical. E aí você percebe que são poucos os estudos com granegativos que conseguiram uma redução tanto imediata quanto sustentada a partir da restrição de uso de antimicrobianos anti-regra negativos, inclusive os carboapenêmicos. A coisa fica um pouco diferente com clostridioides. Com clostridioides você tem muito mais resultados demonstrando que a redução do uso de antimicrobianos reduz a incidência dessas infecções tanto de maneira imediata como de maneira sustentada. Isso é um estudo já antigo, mas é um estudo muito elegante. Outro estudo também que foi publicado em 2015 é uma tendência de longo prazo após um stewardship em um hospital e aí eles mostram os usos de antimicrobianos uma queda importante com análise de séries temporais no uso de carboapenêmicos e beta-lactames com inibidores. Pouca alteração ou nenhuma nas tendências que já existiam de uso de quinolone e aminoglicosíde um grande aumento no uso da cefepima. Quando isso vai ser transformado em resultados mais uma vez o que se percebe é uma queda importante do ser difícil mas nenhuma alteração significante na mortalidade o que é bom nem na permanência nem nas reinternações hospitalares. Porém, quando se vai avaliar os grannegativos somente alguns alguns deles demonstram uma queda na resistência alguns deles foram pseudomonas aeruginosa em que eles observaram uma queda na resistência aos carboapenêmicos mas nada tão sustentado como em relação à queda de infecções por clostridioides. Certo? E aí temos uma das críticas mais consistentes e eloquentes do stewardship e a professora Nassara Levin que fez recentemente essa revisão sistemática em que ela conclui que não é evidência sólida de que o stewardship reduz resistência antimicrobiana aqui nós temos o velho fluxograma do prisma e os estudos que ela pôde incluir em síntese qualitativa mas não havia homogeneidade para síntese quantitativa e aí ela mostra que alguns estudos são estudos realmente feitos de maneira correta que seria análise de séries temporais interrompidas ela não fez como o Dave que cobrou dos autores os seus resultados originais para reanalisar e aí ela mostra uma série de outros estudos e identifica que 7 de 26 estudos realmente tiveram resultados positivos e 3 como resultados limitados a minha leitura desse estudo da professora Nassara um estudo muito interessante é que na realidade os 7 estudos que mostraram resultado constante foram 7 estudos bem delineados então nós podemos pensar se isso talvez tenha um pequeno ponto favorável ao benefício do Stuart aqui aqui um outro estudo que na realidade é mais voltado a adesão à questão multiprofissional do Stuart e aí eles mostram as várias partes aquelas que são médicas e os estudos que abordaram isso as que fazem a parte do farmacêutico e da enfermagem que faz parte do Stuart também você ter a droga na hora certa a dispensação correta a administração apropriada e a pesquisa ele mostra que é mais uma revisão sistemática descritiva que mostra que vários estudos abordam de maneira diferente os aspectos do Stuart e um outro muito bacana que através de 13 situações práticas como otimização de PKPD diminuir excesso de cobertura de anaeróbio tentar reduzir o uso de carboapenembros que ele relata 13 situações reais em que os resultados foram positivos então aos críticos do Stuart a gente sempre pergunta se os resultados positivos do Stuart são somente sobre resistência será que nós também não temos um resultado sobre o prognóstico do paciente ao administrar medicações corretas e com menos eventos adversos e a outra coisa que eu já perguntei a respeito do estudo da professora da Sara se o fato de estudos deficientes não mostrarem evidência não significa simplesmente que nós precisamos de estudos melhores e aí a gente não está apelando para aquela coisa de que falta de evidência não é evidência ao contrário porque aquilo é uma falácia conhecida como argumento ad ignorância que a gente que a gente realmente não deve usar a questão é saber é o seguinte alguns estudos bem delineados tem mostrado alguma eficácia de Stuart especialmente em gran negativos e especialmente em carboapenêmicos como eu falei em relação a polimixina a situação é bem menos estudada então eu volto aqui a um dos meus ídolos de pensamento Karl Popper que diz o seguinte olha você pode ler um artigo pensar uma coisa eu posso pensar outra mas se a gente fizer uma discussão saudável a gente pode chegar próximo à verdade então essa é a minha conclusão sobre as questões críticas em relação ao Stuart como um todo agora vamos falar de algumas visões novas em Stuart e essas visões dizem respeito especificamente ao impacto dos antibióticos no microbioma humano nós sabemos que o impacto pode ser de longo relacionando o uso de antimicrobianos em crianças com obesidade na idade adulta isso explica muito sobre a minha vida mas enfim essa é uma questão importante nós sabemos que os impactos eles não são só sobre doenças infecciosas mas sobre diversas situações sistêmicas até algumas doenças psiquiátricas como esquizofrenia tem sido associadas a alterações no microbioma e aí nós vamos precisar ver realmente quantas dessas alterações podem ser advindas do uso exagerado ou do uso necessário mesmo de antimicrobianos então em relação a modulação do microbioma nós temos que alterações na microbiota intestinal podem levar meses a anos para voltar ao normal e que isso é algo a favor de usar duração menor de antibióticos e isso vale para carboapenêmicos vale para polimixina evidentemente certo e a questão que nós sabemos através da microbiota que também é possível fazer controle de infecção como por exemplo reduzir a resistência através de transplante fecal então uma das maneiras que se tem pensado para reduzir por exemplo a colonização por grã negativos multiresistentes em pacientes que usaram carboapenêmicos bom o que eu queria falar muito com mais atenção era sobre isso economia comportamental o que que quer dizer isso é a gente saber porque que as pessoas prescrevem porque que tem gente que um paciente chega da comunidade absolutamente com uma pneumonia nunca esteve em hospital e ganha Mpnei mais vancomicina mais polimixina ah é o surviving sepsis campaign mas será que é somente isso né então é o seguinte durante muitas décadas se assumiu que a economia era uma ciência exata e que as pessoas e os governos agiam racionalmente só que não então recentemente nós temos prêmios nobel de economia sendo dados para psicólogos por conta dos estudos de economia comportamental e o que que economia comportamental é dizer que quando você vai fazer algo como prescrever antibiótico você pergunta como isso beneficia quais meus interesses a longo prazo o que vão pensar de mim se eu errar o que que eu tenho que pensar para mudar o que eu sempre faço né então todas essas coisas são levadas em consideração por alguém que vai prescrever eu estou pensando aqui no intensivista prescrevendo a polimixina e os carvapenêmicos certo então o ser humano na economia comportamental ele é considerado como altamente influenciado pelas emoções e não como como um ser humano racional não é aquela história de é o indivíduo que vê um 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 o casaco está a 50% de desconto então compre dois que você vai ter 100% de economia é um fato você vai economizar um casaco inteiro mas você vai comprar dois sem precisar então é essa esse é o raciocínio básico da economia comportamental ela tem alguns itens como excesso de autoconfiança que é você ter um viés de interpretação de suas habilidades o desconto temporal você valoriza mais a recompensa imediata aí eu quero melhorar esse paciente imediatamente ou como eu vi uma vez em Campinas eu dou Mipenem para estafloxa sensível porque Mipenem é a melhor droga que existe eu dou para o meu paciente o melhor e a aversão a perda aquele medo de que a coisa dê errado aquela insegurança que leva você a sempre apostar no mais então vários estudos que mostram que o medo de errar é maior que o prazer de acertar certo e há outros princípios como a ancoragem a confiança excessiva naquela primeira coisa que você aprendeu a tendência a você agir como o seu grupo espera que você aja então assim eu prescrevo cloroquina porque é o que o paciente espera que eu prescreva cloroquina isso também tem a ver com prescrever Mipenem entendeu e me recorda muito um outro episódio da minha vida em que a gente trocou o carbo apenêmico por trimetoprínse e fametoxazona um paciente com estenotrofomonas e um médico da família veio ameaçar processar a comissão de controle de infecção e aquela questão do prazer obtido no momento final tudo isso faz com que a escolha para usar antimicrobianos não seja racional às vezes tem um prato maior com a mesma comida você tende a pegar o prato maior então isso tudo é só economia não tem estudos então alguns estudos por exemplo em economia comportamental impressão de antimicrobianos em unidade básica são esses aqui que eles randomizaram médicos para três grupos um que tinha um alerta outro uma sugestão de alternativa e o terceiro é uma comparação mensal com os colegas o benchmark e aí eles perceberam esses dois eram as vias de referência e o que é mais interessante é que eles observaram que houve mais queda nos que tiveram alerta e nos que tiveram comparação mensal com os colegas que nos que tiveram sugestão de alternativa sem antimicrobianos e o mais engraçado é que os três grupos reduziram o uso de antibiótico dando a entender que um grupo contaminou o outro quando um grupo que era comparado os colegas quando começavam a usar menos antibióticos desnecessários os outros viam que eram dos outros grupos também diziam vamos usar menos antibiótico também então apesar de haver uma diferença houve uma queda geral no uso de antibióticos ao longo do estudo certo então na realidade a questão o que há de comum nisso é que para a gente compreender que o stewardship ele depende de entender porque um prescritor usa antimicrobiano de uma certa maneira quando o tratamento é empírico quando o paciente é grave e quando há outras pressões externas certo então essas decisões em situações de informação incompleta em ambiente de incerteza são o foco de estudo da economia comportamental e aí todas aquelas coisas como é que eu vou prescrever antimicrobiano se eu tenho medo de errar excesso de confiança no que eu já aprendi efeito de rebanho de remitar o que os colegas fazem certo algumas regras de ouro e um espaço de atenção limitado tudo isso vai me fazer prescrever carbapenem polimicina certo e se a gente quer reduzir o uso a gente tem que um pouco compreender como pensa o prescritor certo esse é um livro famoso de um psicólogo que foi prêmio Nobel de Economia que falou que nós temos dois sistemas de pensamento um rápido para a resposta rápida e um para a resposta lenta os antimicrobianos frequentemente são prescritos num sistema de resposta rápida e esse é exatamente o fato a razão pela qual eles são mais tendentes a ser prescritos muitas vezes com um espectro maior aqui são alguns slides que eu tomei a liberdade de fotografar do David Jenkins numa aula sobre isso ele disse olha e como é que pensa o médico olha se funcionou da última vez eu vou funcionar vai funcionar de novo vamos fazer as coisas sempre exatamente da mesma maneira e tentar tudo que seja possível já ouvi isso sobre cloroquina a gente tem que tentar tudo o que esteja nas nossas mãos a satisfação quer dizer olha eu tenho que fazer aquilo que vai me dar satisfação ou vou tentar mais alguma coisa então todas essas questões são regras de ouro que as pessoas seguem que em termos de uso de antibióticos podem gerar o erro então as conclusões do Jenkins era que o uso de antimicrobianos é um problema de decisão sobre incerteza economia comportamental pode explicar isso e as intervenções devem ter devem pensar levar em consideração o que pensam essas pessoas uma outra questão ainda assim eu devo usar carbapenemico e polimicina para todos os meus pacientes graves estilo sepsis campaign porque é antiético eu negar o melhor para o meu paciente em benefício de um paciente futuro esse foi o artigo o foco de um artigo interessante do Leibovitch com esse Ovadia Ézada que é um filósofo certo e que ele perguntava é eticamente aceitável negar um antimicrobiano de maior espectro pensemos carbapenemico e polimicina com base um suposto benefício futuro reduzir resistência que ainda é discutível e vem as perguntas subsidiárias esse tema é realmente relevante o médico deve desconsiderar os benefícios não imediatos e por fim o paciente tem autonomia para dizer olha mas não eu quero carbapenemico ou o familiar do paciente mas eu quero que dê carbapenemico não mas ele tem uma infecção urinária por um E. coli muito sensível mas eu quero usar carbapenemico o paciente entrou na UTI eu quero que meu parente use carbapenemico como que fica a questão da autonomia então esses autores eles lembram deste livro esse livro eu acabei de comprar é maravilhoso porque ele vale muito foi escrito na época da Sars e vale muito para a Covid o paciente como vítima e vetor em que ele diz que não dá para pensar na ética como na declaração de Eucinck que era uma ética individualista que valorizava a autonomia porque achava que as doenças infecciosas iam acabar hoje não tem ética individual o que você faz no indivíduo impacta no outro então a resposta dos autores é que é aceitável sim se restringir o uso de antimicrobianos mesmo aumentando um pouquinho a chance de errar com vistas a um benefício futuro certo e aí para finalizar eu quero dizer para vocês que quando a gente fala de carbapenemico e polimicina é evidente que nós devemos trabalhar e é possível trabalhar mesmo em UTI mesmo em pacientes graves reduzindo de maneira responsável o uso de carbapenemicos e polimicina lembrando que a gente tem que convencer o nosso administrador que a questão não é dinheiro não é reduzir gastos certo é sobre salvar vidas dando melhor tratamento e se possível reduzir resistência microbiana certo que não é um controle sobre a autonomia médica e do paciente mas sim um compartilhar objetivos e é por isso que muito o que tem funcionado melhor nas minhas unidades críticas é ter visitas três vezes por semana nas UTIs mas disponibilidade para todos os médicos todos os residentes que precisem discutir antimicrobianos com isso a gente consegue fazer uma terapia mais correta consegue descalonar com base em antibióticos sem gerar conflitos que essa é uma questão extremamente importante e trabalhar em equipe uma coisa que eu ainda acho que nós temos dificuldade alguns já tem farmacêuticos clínicos nas suas equipes de controle de antimicrobianos eu infelizmente ainda não tenho mas essa é uma ideia que é importante o enfermeiro também tem que ser incluído no stewardship para ver a questão da infusão correta ver a questão especificamente pela proximidade dos eventos adversos porque também o stewardship é sobre reduzir as questões da polifarmácia certo? não é especificamente sobre antimicrobianos nem sobre bactérias é sobre pessoas quer dizer nós temos que ter um impacto uma avaliação baseada no paciente então para reduzir o uso de carvapenêmicos e polimixinas em unidades de terapia intensiva nós temos que analisar com muito cuidado quem é aquele paciente de onde ele veio qual a síndrome que ele tem é um tratamento empírico existe a possibilidade de colher uma cultura para aqueles que tem a possibilidade desses especiais multiplex que já identificam micro-organismos e às vezes até alguns genes de resistência ter uma rapidez nesse diagnóstico e poder usar o tratamento pelo mínimo tempo possível certo? então a pergunta que foi feita no início é se é possível controlar o uso de carvapenêmicos e polimixinas nos hospitais especialmente nos pacientes graves a minha resposta é que eu acredito que sim eu acredito que é possível nós controlarmos evidentemente nós não temos mais aquela esperança antiga de reduzir resistência ter um impacto enorme sobre resistência somente controlando antimicrobianos mas um stewardship feito com parceria entre a clínica e o profissional do controle de infecção permite que haja um tratamento otimizado que se melhore o prognóstico do paciente e que sim em alguns casos até se consiga conter a ocorrência de micro-organismos multidrogas resistentes obrigado pela atenção gente terminando por aqui boa noite Carlos explanou sobre o controle o processo de stewardship de um modo geral eu vou tentar abordar de uma forma bem prática em relação aos grã-positivos então o que nós podemos fazer em relação aos glicopeptídeos ampliei um pouco a linesolida da aptomicina e também a ceftarolina outras medicações grã-positivas isso aqui o Carlos já mostrou que é um uso racional na verdade é um programa que envolve uma ação imediata rápida onde você tem diversas variáveis onde o primeiro o principal princípio é não iniciar antimicrobianos na ausência de infecção bacteriana e posteriormente você ter um foco de revisão clínica e decidir 48 ou 72 horas após se realmente aquele paciente precisa do tratamento também o Carlos sintetizou de uma forma bem simples mesmo bem prática que o conhecimento de doença e o conhecimento do paciente leva a uma decisão ao uso do antimicrobiano e que todos aqueles processos educacionais com treinamentos envolvidos com TI e as estratégias que cada hospital usam eu teria uma decisão uma escolha de uso de antimicrobianos a escolha da droga correta e posteriormente fazer uma análise de escalonamento suspensão e ajustes diários de doses então assim de uma forma bem mais focada eu trouxe aqui são dois tópicos principais antes de eu prosseguir no restante mas o primeiro tópico é um trabalho muito interessante foi publicado na PLOS One esse trabalho ele avalia se a resistência bacteriana o teu perfil de resistência no teu hospital ele impacta na decisão do uso de uma determinada classe em hospitais esse trabalho ele foi feito na Europa praticamente um consórcio e eles fizeram uma análise de trabalhos publicados no PubMed os bancos de dados do CDC europeu e análise de programas de vigilância regional são nacionais onde eles avaliavam o consumo de glicopeptídeos o DDD por mil habitantes dia e a taxa de estaflococcus áureus resistente a meticilina estaflococulase negativo também existente a meticilina e as infecções por VRE todos em corrente sanguínea então ele avaliou um período de 1997 a 2015 então de uma forma geral o que ele pergunta é se a minha instituição ou o local onde eu trabalho tem uma prevalência muito grande de uma bactéria resistente a tal antibiótico se isso vai impactar de alguma forma o médico nessa prescrição então são diversos programas de vigilância em inúmeros países europeus e como vocês podem ver nessas análises separadas e estratificadas dos países a linha azul ela representa o consumo de glicopeptídeo por mil habitantes dia e a linha vermelha a prevalência de estaflococcus resistente à meticilina em especial estafluáureus esses países que estão grifados achurados como eu mostrei para vocês em especial França Espanha Grécia Itália Bulgária Irlanda e Letônia são países onde a linha azul que é a linha de consumo de glicopeptídeo ela é crescente e a prevalência de MRSA ela é estável ou ela diminuiu ao longo dos anos então isso praticamente não impacta na decisão do médico a beira-leito Esse é o mapa europeu se vocês observarem os países que estão em vermelho ou laranja são países onde existe essa discordância na linha de estaflococcus resistente à meticilina e o consumo dos glicopeptídeos ou seja tem um aumento do consumo de glicopeptídeos associado a uma estabilidade ou queda desse tipo de estaflococcus O segundo tópico porque às vezes a gente fica com o conceito de que se está resistente desse tipo a comunidade médica nessa instituição vai mudar a sua prática e na verdade o que esse trabalho quis mostrar é que isso não muda Um segundo tópico interessante antes de eu iniciar mesmo essa parte do stewardship e o controle no gram positivo é que os processos alérgicos a determinadas drogas eles guiam de forma inapropriada a prescrição de antimicrobiano são lições ao longo de diversas publicações de um modo geral 10 a 30% dos pacientes tem alguma alergia antimicrobiana os estudos eles são pequenos na maioria das vezes retrospectivos e que esses níveis de alergia estão associados a desfechos inferiores aumento do uso de antimicrobianos uma duração maior de uso e uma tendência a usar um amplo espectro esse é um programa de vigilância então se vocês observarem aqui no gráfico de barras que são as classes com diferença estatística em especial os pacientes imunodeprimidos foram comparados dois grupos um grupo sem alergia que é o NAL e um grupo com alergia que é a barra mais escura então todas essas classes e aqui cito quinolonas glicopeptídeos e carbapenens eles são muito mais utilizados em pacientes que apresentam algum tipo de alergia quando comparado aos que não tem alergia isso estimula o uso indiscriminado de algumas classes de amplo espectro no caso aqui os glicopeptídeos com frequência a gente vê um clínico ou cirurgião falando que o paciente tem uma alergia a alguma determinada droga e ele não vai poder utilizar uma proflaxia ou uma terapia e nós acabamos usando glicopeptídeos de forma mais ampla de forma excessiva da mesma forma que os carbapenicos bom então com base nesses dois outros tópicos que ajudam nos ajudam a raciocinar a base de uso indiscriminado dessas classes aqui eu foco com exemplos dos programas de stewardship em gram-positivos esse foi um trabalho publicado em 2017 ele analisa a diminuição de mortalidade em pacientes com prescrição de vancomicina após a implementação de um programa de stewardship é uma revisão retrospectiva é um trabalho que envolve uma revisão retrospectiva de prontuários de que receberam pacientes que receberam vancomicina pelo menos por pelo menos 48 horas no período de 2006 a 2014 e eles fizeram uma regressão logística multivariada para definir esses fatores preditores de mortalidade a vancomicina nesse hospital ela era utilizada para todas essas indicações aqui bacteremias as endocardites infecções abdominais complicadas e turs respiratório pele e partes moles ossos articulações e febre sem foco num total de 453 pacientes um grupo pré-stuotip de glicopeptide um grupo durante stuotip e a avaliação desse antimicrobiano é aquilo que o Carlos já mostrou primeiro a indicação segundo a dose terceiros achados microbiológicos e o quarto a duração então essa tabela ela resume aqui que num programa de stuotip no pré-stuotip a mortalidade ela era muito maior quando comparada ao período do stuotip com uma diferença estatística e quando você avalia os grupos entre pré-stuotip e stuotip do glicopeptídeo algumas variáveis apresentam diferenças estatísticas mas se nós analisarmos a indicação ou o sítio da infecção nós podemos ver que bacteremias e endocardites e o tratamento empírico com vancomicina eles aumentaram diminuindo a mortalidade desses pacientes então os médicos passaram a fazer o uso mais racional da classe dos glicopeptídeos diminuindo mortalidade para alguns sítios em especial outros sítios teve até uma diminuição de uso como pele partes moles e até mesmo geniturinário dentre os fatores preditores de morte o período pré stuotip dos glicopeptídeos acrescentava uma mortalidade maior para este paciente mas lembrando que a literatura ela é limitada em relação ao impacto do stuotip na mortalidade dos pacientes então embora nós sejamos favoráveis a esse tipo de programa quando se pega alguns trabalhos obviamente mostram isso como favorável mas existem alguns outros trabalhos mostrando que essa evidência ainda pode ser um pouco mais limitada esse é um outro trabalho que avalia um programa de stuotip para vancomicina num hospital pediátrico foi um trabalho já prospectivo de centro único porém de centro único e ele avaliou dois períodos um período pré controle que foi em 2003 e um período de intervenção que era o controle entre 2004 e 2007 o interessante aqui é que esse programa de controle ele incluía em disponibilidade de tempo full time pessoas com nível de doutorado farmacêuticos com pós-doc e treinamento em doenças infecciosas e uma participação da gestão obviamente que isso não é possível no nosso país temos que ter consciência disso e que para fazer um programa de stuotipo funcionar na nossa realidade não é necessário com todos esses títulos as qualificações são mais importantes do que os títulos e a boa vontade ela é extremamente importante então nesse trabalho foram 48 mil doses de vancom administrado em 1.700 pacientes e essa tabela ela mostra o uso antes e durante a implementação então aqui antes de 2004 entre 2003 e 2004 essa primeira coluna e depois a partir de 2004 o programa de controle então como vocês podem ver não só a vancomicina todos os outros esses outros antimicrobianos tem uma uma correlação estatística mas a vanco de um modo especial ela tem um declínio do seu uso então diminuiu de 378 casos para mil pacientes dia para 255 e o que é mais interessante é que as infecções por estafluáureus o número total na verdade ele subiu de 283 para 586 bem como as infecções por MRSA de 16% para 46% mas esse aumento das infecções por áureus incluindo MRSA ele esteve foi acompanhado com a diminuição do uso de vancomicina e nem está associado ao aumento de uso dos outros antimicrobianos para estafluococcus aureus então nesse caso aqui o autor ele discute que o uso racional bem como a terapia guiada doses tempo suspensão quando não existe evidência seriam os justificáveis para esse desencontro na diminuição do uso de vancomicina e o aumento das infecções por estafluococcus aureus nesse mesmo trabalho foram avaliados os erros de uso de vanco são 101 erros de dosagem dentro de 190 e com término prematuro 45 casos dentro dos 190 e uma análise estatística após a implementação do programa do stewardship em glicopeptídeos esses erros de prescrição de vancomicina eles caíram de 1.8 para cada mil pacientes de ano para 1.4 para cada mil pacientes de ano então o controle ele precisa ser naquelas múltiplas esferas que já foram comentadas existem muitos trabalhos na literatura em relação a vancomicina praticamente todos que eu li eles seguem a mesma abordagem esse é um outro trabalho que fala do stewardship em linezolida em especial um trabalho publicado em 2014 num hospital de quase 1500 leitos com UTIs unidades de infectologia pneu e dermato e eles avaliaram o DDD para cada mil habitantes e compararam ao longo dos anos o início de uso da linezolida foi feito em 2004 um pouquinho antes em 2009 esse hospital ele reforçou o controle em virtude do custo e do amplo espectro e em 2011 eles reforçaram no programa de stewardship criando indicadores fazendo um estudo prospectivo desconfigurou um pouco aqui é só para mostrar os estágios do trabalho do período prospectivo que é a partir de 2011 até 2013 mas essa tabela aqui ela resume de um modo geral que o número de prescrições de linezolida para o tratamento das infecções por gram-positivos nos diferentes departamentos cirúrgicos e médicos teve uma alteração vejam que os departamentos médicos UTIs médicas de clínica médica não cirúrgicas caiu aí de 30 num período retrospectivo até 13.3 a cirúrgica embora tenha caído menos tem uma correlação estatística que 18 e 11 e o uso da linezolida nos outros departamentos e aqui eu coloquei quais são esses outros departamentos de cardiologia hemato hepato gastro e diversos outros ela teve um aumento uma vez que o uso começou a ser mais supervisionado e guiado pelo especialista a linezolida ela foi na análise global da prescrição de linezolida ela foi apropriada em 40% ou seja tem 60% desculpa tem outros 40% aí com uso inapropriado e quando inapropriado o tratamento foi modificado em mais de 50% e a terapia descontinuada em quase 40% por um clínico de doenças infecciosas do time do stewardship então o controle da linezolida ele precisa passar por uma análise um pouco mais rigorosa e quando nós analisamos nesse trabalho os fatores que tem diferença estatística em relação ao longo dos anos com o uso da linezolida observa-se que houve uma queda nas terapias guiadas de pneumonia por gram-positivos ou suspeita por gram-positivos houve um aumento da terapia utilizada nas infecções de pele e partes moles é uma terapia bem guiada e analisada pelo especialista houve uma queda importante do uso de linezolida nas infecções intra-abdominais veja aqui de quase 28 para 4.5 e nas infecções relacionadas aos dispositivos em especial os vasculares de 25 para 13 e a análise dos fatores associados à prescrição que são aquelas justificativas para a prescrição de linezolida também tem diferença estatística como por exemplo intolerância ao glicopeptídeo é muito frequente você pegar para quem trabalha com controle de infecção e faz controle de antimicrobiano de forma muito rigorosa uma pessoa prescrever linezolida porque o paciente tem alergia a vancomicina e na verdade ele não é alérgico ele tem a síndrome do homem vermelho porque alguém correu mais rápido a infusão daquele antimicrobiano mas vejam que aqui tem um aumento pela falência renal um aumento de uso pela insuficiência renal um aumento de uso para aqueles pacientes que tem infecção que não estão relacionados ao cateta central que é o que a literatura mostra então assim parece que aquilo que a literatura mostra do benefício da droga realmente passou a ser seguido e isso tem impacto na assistência e mortalidade desses pacientes vejam que não existe diferença do tempo de uso de linezolida nos pacientes nos diferentes estágios analisados de seis e meio oito ou seis dias isso não deu diferença estatística mas deu uma diferença entre as indicações do uso que eu já mostrei para vocês e os fatores relacionados à prescrição e ao longo dos anos nós podemos observar aqui que a linezolida ela veio crescendo o consumo nesse centro na verdade esse trabalho foi um centro analisados mais outros onze hospitais nessa nação e como vocês podem ver o uso ele é crescente em todas essas curvas e quando chega aqui no período de intervenção ele atingiu um pico mas ele iniciou a queda então o programa ele parece ter sido eficaz e aqui é o stewardship da aptomicina tem pouquíssimos trabalhos eu peguei esse apenas como exemplo é um estudo bem descritivo com pequenas poucas observações também de um hospital grande de mil e quinhentos leitos então eles incluíam pacientes que tinham pelo menos dois dias de uso de aptomicina e ele era analisado por infectos farmacêuticos microbiologistas e obedeciam as recomendações de uso da aptomicina do IDSA de 2011 então vejam aqui nessa tabela a justificativa do uso da aptomicina que é a falência ao tratamento antimicrobiano prévio na maioria das vezes insuficiência renal vários casos e um caso de hipersensibilidade a outra droga seguindo esse padrão aqui da tabela abaixo das recomendações da IDSA então esse trabalho ele mostrou 19 casos onde a aptomicina na maioria das vezes foi uma segunda droga então como vocês podem olhar ela é a primeira linha de tratamento em 6 de 19 todos tinham insuficiência renal então a presença de comorbidades ou outros fatores guiaram a seleção da droga numa primeira escolha mas quase 70% já tinham sido tratados previamente por vanco linê oxa ou ceftazidima e não esquecer que essa coluna que eu pus aqui na tabela eu reforcei porque é a análise da prescrição de da aptomicina por esse time multidisciplinar então a maior parte é inapropriada é uma outra droga que a gente tem que estar muito em cima para que o uso ele seja mais adequado antes de abordar umas outras questões práticas eu trago aqui para vocês só é interessante é um mapa que eu achei bem bonito na Nature o mapa do MRSA no mundo vejam que a América Latina que ela tem uma resistência de áureos por percentual muito alto maior que 50% o Brasil tem grande destaque na Europa tem a Romênia tem uma parte aqui da Turquia na região mais continental europeia tem o Sri Lanka aqui e aqui tem a Coreia do Sul e o Japão então são os países campeões em MRSA aqui eu trago algumas questões práticas então eu vou tentar falar rapidamente o uso de glicopeptídeos ou talvez a linesolida para infecções comunitárias eu trouxe dois tópicos importantes que é a de meningite bacteriana e a pneumonia adquirida na comunidade o cenário do CA e MRSA no Brasil aqui é bem rápido para a gente fazer uma lembrança é muito frequente nós observarmos dentro do cenário hospitalar o uso de vancomicina para as meningites bacterianas em especial a pneumocócica no tratamento empírico confesso que esse é o último dado do Cireva de 2019 a doutora Olga me cedeu com a doutora Brandi Leone mas eu antes acompanhando o Cireva de 2013 até os dias atuais esse cenário ele mudou muito então como vocês podem ver aqui na tabela de meningites resistência a ceftriaxona mix de ceftriaxona no padrão de meningite nós temos aí quase 7% de resistência a cefalosporinas 13% de intermediários essa soma aqui dá 20% sensibilidade de 80% então talvez aquilo que obrigava tanto que era não usar vancomicina num padrão inicial no tratamento de uma meningite pneumocócica talvez dependendo do cenário em especial os imunodeprimidos talvez você precise utilizar para depois fazer um descalonamento com o isolamento do patógeno porém por outro lado quando nós avaliamos um quadro de não meningite no pneumococo a resistência ela é zero o intermediário é de 5% onde eu posso usar uma dose um pouco maior da cefalosporina e a sensibilidade de 95% então esse cenário de meningite é um cenário para ser discutido longe de fazer qualquer julgamento aqui ou recomendação na verdade o que eu trago aqui para todos nós são reflexões do que as coisas vêm acontecendo ao longo dos últimos anos o padrão do CA e MRSA é algo bem debatido na literatura em especial na América do Norte não vou entrar em detalhes das definições aqui mas existem fatores de risco pela literatura norte-americana que são aquelas pessoas atletas detentos militares HSH e usuários de drogas injetáveis ou quem usou previamente antimicrobianos esse dado no Brasil ele é um dado que tem uma lacuna muito grande aqui eu trouxe primeiro um dado que inclusive é da Fabiana Pires foi aluna acho que do Carlos publicado na PLOS1 onde ele não fala de infecção mas ele fala do carreamento nasal a colonização por áureos em Botucatu então nesse trabalho foram colhidos 686 pessoas a cultura para estafilococos áureos a prevalência global nessa população foi de 32% 32,7% de áureos e ela foi maior nos indivíduos mais jovens e naqueles nos mais jovens e naqueles que tinham infecções recentes de peles e partes moles então o fato da pessoa ser mais idosa a chance era menor de ter um CAMRSA e esses autores eles discutem aqui aquilo que a literatura fala um pouco o contrário que o CAMRSA ele tem mais pantonvalontine leucocidine que é o marcador de virulência do que os outros o HMRSA mas esses achados em Botucatu mostraram que seis pessoas com MRSA nenhum tinha PVL então é algo para ser discutido mas no Brasil tem vários alguns artigos vários não esse é um exemplo de CAMRSA em hospital pediátrico 11 crianças com CAMRSA nessa publicação essa é uma outra publicação também em cenário pediátrico então não vou entrar em detalhes mas existem essas populações bem como a população mais idosa então a população mais idosa pode ser mais colonizada e nesse trabalho eles também encontraram o CAMRSA que é o MRSA que tem o clone pediátrico que é o SCC-MEC do tipo 4 e esse outro trabalho é um trabalho da Revista Brasileira de Enfermagem de 2015 ele faz uma análise é bem legal esse trabalho todo mundo pode ter acesso está em língua portuguesa para quem prefere ele traz uma revisão de casos de MRSA no Brasil a maioria vejam abscessos cutâneos por onculoses mais agressivas com o isolamento e a detecção molecular do SCMEC do tipo 4 e então é aquilo que a literatura mostra infecções cutâneas muito agressivas pneumonias mais agressivas artrite séptica então é o cenário do CAMRSA saindo do cenário comunitário eu trago aqui um cenário hospitalar que eu acho que traz mais discussão e dúvidas e na verdade incertezas porque as condutas elas não são não existe muitas vezes o certo e errado mas aqui eu trago por exemplo PAV infecção de corrente sanguínea relacionada a catete ou não dentro das respiratórias existe um adendo das tracheobronquites mas aqui eu trouxe como exemplo um dos hospitais que eu trabalho a frequência de micro-organismos causadores de infecção na UTI nesse ano de 2020 nós tivemos 28 casos com isolamento de micro-organismos 28% são grã-positivos o restante é grã-negativo dentro dos grã-positivos eu tenho 3 coagulases negativos 4 enterococos sendo 3 VREs e 1 áureo só então assim minha frequência de grã-positivo ela é menor de um modo geral mas eu tenho um pequeno problema que aí são as resistências nos enterococos a vancomicina quando eu analiso exclusivamente corrente sanguínea é só uma pav acho que eu mostro depois pra vocês mas dentro desses 28 e 27 são correntes sanguíneas a chegada do covid atrapalhou muito porque esses pacientes eles tiveram um aumento expressivo em praticamente todos os hospitais de São Paulo talvez do Brasil mesmo de infecção de corrente sanguínea por agentes multiresistentes mas dentro desses 27 são esses 8 que eu já grã-positivos que eu mostrei anteriormente mas é o meu cenário menos frequente mas quando eu analiso o pav em si nesse hospital que eu trabalho vejam que em 2016 eu tinha 8 pav em 2017 e 18 nós fizemos um trabalho muito intenso o controle de infecção em especial sem pav em 2019 e 20 cada ano uma única pav mas são todos grã-negativos isso daqui eu trouxe para a gente fazer a reflexão a pav eu preciso fazer o tratamento empírico com glicopeptide olinizolida mas eu tenho que fazer uma caracterização bem importante desse padrão de infecção porque enquanto na pav em estrutura hospitalar eu não tenho grã-positivo as tracheobronquites que são notificadas elas têm um percentual grande de estaflococcus aureus levando para o cenário da pav aqui eu trago aquele guideline norte-americano da IDSA sobre o tratamento da pav na suspeita de pav quando eu tenho que fazer a cobertura de aureus e pseudomonas e outros grã-negativos mas eu incluo a cobertura para aureus com agente anti-MRSA se a minha unidade tem mais de 10 a 20% de isolados de aureus e MRSA no caso do guideline ele põe 20% quando tem menos que isso eu posso fazer uma cobertura para MSSA apenas que é feita com os beta-lactâmicos que cobrem os grã-negativos no cenário hospitalar que é o pipetase o cefepima e os carbapenêmicos de um modo geral o problema do uso de outras drogas que não sejam os glicopeptídeos nesses programas de stewardship mas é um dado que está em falta no Brasil é um conceito que nós estudamos muito pouco na prática e os laboratórios não tem muito essa capacidade que é a caracterização do aureus intermediário avan que é o visa não apenas o visa mas aquele que também tem umas colônias o hetero visa que ele tem colônias fenotipicamente sensíveis mas existem subpopulações numa frequência de 10 a menos 6 a 10 a menos 5 de todas aquelas populações de bactérias utilizadas que tem resistência ou tem um mix mais elevado para vancomicina nesses casos as opções viáveis são as outras drogas e aqui eu não vou entrar em detalhes também mas é que nesse cenário de discussão de programas de stewardship comparando glicopeptides ou outras drogas existem diversos trabalhos que validam o uso de linesolida e da apitomicina mas essa é uma revisão interessante da PLOS-1 para mostrar que a linesolida quando comparada aos glicopeptides tinha um maior sucesso clínico de terapia maior erradicação microbiológica esse último losango aqui embaixo menos efeitos adversos porém quando a gente avalia a mortalidade isso não teve diferença então quando para quem faz um programa de stewardship entra na discussão de dar ou não glicopeptide ou trocar por uma outra droga isso é bem 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 debatido né existem diversas drogas com ação anti-MRSA que serão alvos dos nossos programas de stewardship no momento nós estamos focados nos glicopeptides e na linesolida mas até o momento a literatura tem pouco indapto tigesiclina a própria ceftarolina em breve aí é tidesolida tá então assim qual antimicrobiano com a ação selecionar de uma forma racional primeiro eu vou avaliar se é infecção comunitária ou se é iras se é comunitária avaliar se o sítio requer cobertura de glicopeptide eu falei pra vocês de meningite no caso do pneumo e o risco de CAMRSA né mas nunca esquecer avaliar sítio gravidade as indicações label o médico o especialista ele usa muita droga da forma off label o que não não tá errado entre aspas mas a gente não pode também adquirir o hábito de usar uma medicação somente pra sua forma off label e avaliar o tempo de tratamento e o meu cenário de stewardship aí pra pra cobertura de gram-positivo são todas essas drogas aqui listadas tô quase finalizando aqui é só pra mostrar pra vocês que não embora existam coisas certas mas cada caso é caso num programa isso é uma erisipela bolhosa por um estafluáureus de uma paciente que não tem função renal boa tá nas arcada tá com uma infecção bem grave mas eu tenho um arsenal de grande aí pra gram-positivos né então o mais interessante quando isso vive quem tem muito esse dilema no controle na realização desses programas são as pessoas que trabalham em hospitais privados né existem diversas opções de drogas pra serem utilizadas mas o que eu acho que a gente precisa se questionar é se sempre existe uma oportunidade de melhorar o manejo né o controle né e a racionalização dessas drogas independente do que você escolher né essa é uma infecção por um áureo sensível essa é uma outra infecção por um áureos um padrão CAMRSA onde eu também tenho um arsenal grande de drogas e eu tenho que sempre me perguntar nesse caso embora a gente participe de um programa qual é qual é a minha oportunidade de melhorar de uma forma individual né aquele paciente e de melhorar de uma forma sistêmica né naquele naquela unidade naquele hospital e dentro do cenário de iras né sempre avaliar se também necessita de cobertura com glicopeptídeo trago aqui o questionamento da PAV se a minha instituição tem muito áureos eu tenho que cobrir se não tem áureos praticamente ela tá abolida né o programa de controle tira isso daí um dos hospitais que eu trabalho de fato nós não utilizamos tá embora o guideline da IDSA coloque essas opções né em especial os glicopeptídeos e as oxazolidinomas tá e não apenas a PAV a corrente sanguínea tem as opções de vanco, teico e dapto tem que analisar sempre isso o programa ele envolve a escolha da droga avaliar a gravidade PKPD de droga inóculo se eu tenho um protocolo de monitorização de nível cérico e tempo de tratamento eu acho que fazendo tudo isso que nós conseguimos fazer na prática na verdade seria muito bom né e aí são todas as outras drogas liberadas pra áureos né e pros outros grampositivos que nós teremos desafios futuros pra fazer os programas de stewardship né que isso é ceftarolina telavancina e dalbavancina tedisolida que já tá aqui dela floxacina que não chegou e a oritavancina né e outras drogas em estudo né em especial a radizolida bom aqui não vou concluir muita coisa o Carlos ele já já especificou bastante muitas questões eu acho que o que eu posso concluir em relação a grão positivo e também o que o Carlos falou do grão negativo é que o uso racional ele envolve oportunidade de melhoria no manejo a equipe presente de infectologistas o que eu posso no cenário brasileiro é ter infectologista farmacêutico microbiologistas um programa de TI eficaz né e que que nos desvenda pode possa desvendar tantos problemas na na liberação rápida de laudos né e que o gestor hospitalar ele esteja envolvido com isso nesse contexto nós temos que desenvolver protocolos de tratamento dessas infecções comunitárias e das iras também e não esquecer nunca que dentro desse programa muitas vezes não tem o certo e nem o errado mas a gente não pode esquecer de analisar de forma sistematizada as indicações se são label off label as doses monitorar o nível cérico tempo né então com tudo isso tem espaço sim pra fazer o melhor controle das drogas no tratamento dos grãos positivos bom era isso apresentação e agradecer a aula as questões elas estão abertas pelo chat à medida que as pessoas quiserem se manifestar ou pelo pelo botão de questões ou pelo chat podem ficar ficar à vontade Eduardo você quer fazer algum algum comentário ou alguma questão não não acho que vamos ver as perguntas aí do pessoal excelente né parabéns Daniel parabéns o Carlos já tinha mandado parabéns pra ele também que ele já postou a aula lá no site da SPI obrigado foi tudo muito bom só tá meio no adiantar da hora e vamos ver como é que estamos aí né que a gente encerra às nove e meia temos uns dez minutos aí pra Edu enquanto a gente espera alguma alguma questão posso fazer uma pergunta aqui pra ambos fica à vontade eu ia perguntar são duas perguntas pra pegar a experiência de cada um pro Daniel que tem uma das maiores experiências aí com com infecto em hospitais de pacientes renais crônicos transplante renal e diálise eu queria perguntar um problema que a gente vê com muita frequência que é o stewardship de glicopeptídeos nessa população pela facilidade posológica de uso nos pacientes dialíticos e como é que você faz esse tipo de abordagem nos serviços que você trabalha com a experiência que você tem e uma pergunta pro Carlos indo na linha da questão comportamental como é que você explica que mesmo a gente tendo um perfil em muitas das unidades de terapia intensiva em que os principais agentes são enterobactérias resistentes a carbapenêmicos são a cinetobacter sensíveis só a polimeticina que a gente ainda deposite tanta confiança no uso de carbapenêmico empírico e praticamente é impossível ter qualquer esquema empírico de tratamento nessas terapias intensivas se não passe pelo uso de um carbapenêmico quando muitos dos dados epidemiológicos apontam drasticamente em direção contrária então se vocês puderem comentar rapidamente para a gente abrir também para as perguntas do público fique à vontade em relação ao renal sabe a instituição que eu trabalho ela é bem feliz na disponibilização de medicações para essa população então a gente coordena uma casinha da diálise onde a minha frequência de áureos ela é muito maior mas a minha frequência de infecção intrahospitalar de estaflococcus gram-positivos ela é bem baixa em virtude de eu não conseguir fazer uma monitorização tão adequada de nível cérico de glicopeptídeos sempre que possível obviamente que eu peso o custo eu não tenho bloqueio para o uso de daptomicina linezolida para corrente sanguínea não mas a daptomicina no renal crônico dentro da instituição não é uma medicação de uso raro também não é tão frequente mas assim sempre que eu consigo pesar o uso da daptomicina por exemplo ou também da linezolida ou até tigeciclina para uma pele partes moles o que quer que seja em relação a toxicidade a incapacidade de fazer monitorização essa é uma realidade que eu tenho eu posso e eu uso por exemplo daptomicina numa infecção de corrente sanguínea por um MSSA ela é comparável vamos dizer a oxacilina eu tive um trabalho muito grande ao longo dos anos de não fazer o néfro utilizar vancomicina para um MSSA na diálise dentro do hospital de forma que dentro do hospital para um MSSA ele vai poder usar daptomicina entendeu se a diálise dá para fazer cefasolina três vezes por semana não tem problema mas essas medicações de custo maior quando eu coloco na balança o benefício para o paciente ele é melhor e para a instituição também então não temos utilizado de uma forma tão frequente mas não é algo que é proibitivo dentro da nossa instituição ainda bem no renal ela é a cada 48 horas o paciente também pode fazer um adapto no momento de diálise então isso não representa um problema não a gente pode usá-la eu vou pegar e onde o Daniel largou tem um trabalho bem antigo do clinical infection disease que mostra o melhor prognóstico com a em pacientes com MSSA com a cefasolina três vezes por semana que com a vancomicina esse trabalho é muito bacana e mostra que quando você tem áudio oxasensível puxa dá pra usar uma cefasolina na diálise agora vindo porque você falou do grão negativo que é o sentido contrário eu tenho uma situação muito interessante é justamente assim a economia comportamental uma das questões é eu vou fazer isso porque é o que eu sempre fiz é uma das das questões isso explica um pouco essa sua questão quando nós começamos a levantar a microbiota dos espécimes respiratórios confiáveis da minha UTI nós encontramos duas coisas engraçadas um foi que numa UTI praticamente todos usados eram oxa-s diminuindo a necessidade imensamente de uso de vanquilinezolida por outro lado os grã-negativos eram quase todos resistentes a carbapenêmicos então nós entramos com o tratamento empírico utilizando a polimixina associada ao carbapenêmico e agora eu espero que a gente em algumas circunstâncias usem a acertose de marbactam apesar de que metade mais ou menos das nossas pneumonia é por assineto então não é um grande benefício mas assim a questão realmente de você sair da zona de conforto sempre isso que você falou é inacreditável muita gente acha ainda que antigamente a gente achava que a dobradinha carbapenêmico e glicopeptide era o que a gente lutava porque era o exagero hoje muitas vezes a gente luta porque isso está aquém do que é a nossa microbiota da UTI mas isso só demonstra a tentativa a tendência das pessoas a raciocinar eu vou jogar sempre com o mesmo time com a mesma escalação isso é um dos aspectos que a economia comportamental tem abordado bastante você precisa estimular essas pessoas a mudarem utilizando estratégias e aí se a gente for falar sobre isso a noite inteira mas estratégias que estimulem ele a perceber que aquele é o comportamento correto e não fazer o mesmo que faz sempre tem uma questão que não tem identificação do remetente mas eu queria repassar para ambos a respeito se algum de vocês usa vancomicina associada a ceftratzone no tratamento empírico de meningite bacteriana comunitária quando eu estava fazendo essa aula e eu peguei o dado novo do Cireva de 2019 eu confesso que eu fiquei bastante preocupado com as NICs e o padrão de meningite tem um trabalho que a gente não publicou quando eu trabalhava no Emílio Ribas nós fizemos uma avaliação de 10 anos 12 anos das NICs de estreptococcus pneumonia em população específica de HIV então nós observamos uma tendência na subida dessa NIC para a ceftrexona também então isso foi em 2012 já existia uma realidade para uma população imunodeprimida esse dado do Cireva ele é um dado de 2019 que traz um resultado alarmante onde isso possa ser repensado na sua população então talvez você fazer uma análise da sua cidade com esses dados seria algo interessante mas o que a gente não pode esquecer é que o Cireva ele faz análise das cepas de doenças invasivas então as cepas são de hemoculturas líquor líquido pleural ou infecção articular derrame articular então aquela infecção pneumônica que não tem isolamento do patógeno em hemocultura ela não é analisada então esse é um dado de resistência na doença invasiva então no caso da meningite que é o que a pessoa está perguntando é algo para ser bem preocupante esse dado ele é um dado real e eu acho que requer uma uma reflexão sim depois desse dado de 2019 eu fiquei bem temeroso sabia eu acho que eu preciso sentar e refletir nisso quando eu pegar um caso assim olha eu quero completar o seguinte em 2004 ou 2005 eu não me lembro eu estava no CVE e eu peguei os dados da grande São Paulo e já fiquei assustado com a resistência a ceftriaxone mas há um problema que é uma crítica clara ao Cirevo o Cirevo tem um viés de encaminhamento as pessoas tendem a encaminhar os pacientes mais graves que foram pior no prognóstico e as cepas resistentes então eu recomendo que as pessoas que tem grandes serviços façam uma avaliação da sua região da sua região é virtualmente zero a resistência a ceftriaxone eu acabo de ver isso porque faz parte de uma tem uma aluna minha que está avaliando tendências análise de séries temporais interrompidas de resistência antes e depois da RDC44 da Anvisa e eu fiz esse fim de semana por acaso as de pneumococo e aí o que a gente percebe é que assim fica aí por volta de 19% da resistência intermediária à penicilina exigindo ceftriaxone mas abaixo de 1% virtualmente zero as resistências ceftriaxone na nossa região é claro que pode ser que a grande São Paulo tenha uma região uma questão diferente mas é preciso levar em consideração com bastante cuidado essa questão que o trabalho muito bonito da Maria Cristina Brandi Leone mas ele tem um certo viés de campo mais correto é se você entrar com a vancomicina você depois deve escalonar com o antibiograma o que eu estou no hospital que é lamentável é que a falta de leito no hospital está fazendo com que os pacientes cheguem tardiamente com meningite então eles já ficaram em hospitais pequenos já receberam um, dois dias de antibiótico quando eles chegam para mim eu posso colher o líquido entendeu então a gente está muitas vezes não tendo acesso a gente consegue o látex mas não tem acesso ao antibiograma isso é um fenômeno da escassez de leito que a gente tem tido no último na realidade nos últimos quatro, três, quatro anos quando com a crise econômica uma série de hospitais pequenos de municípios menores fecharam leitos e jogaram nos hospitais maiores não sei se vocês vivem isso mas eu estou vivendo do paciente que chega com dois dias de ceftriaxone sem ter colhido líquido e aí a única coisa que eu consigo é um látex ou via lúdia um RT-PCR mas não a resistência tem uma outra questão uma questão do Fernando Farias ele coloca sobre a implementação dos programas de stewardship na realidade brasileira mas ele coloca uma discussão sobre o enfoque se isso é um programa votado apenas para hospitais ou como deveria ser feito na atenção primária também eu vou eu vou tomar a liberdade de começar essa para dizer que o seguinte eu tenho aquela minha aluna que estudou no mestrado os tais com menos de 50 leitos agora ela está estudando a atenção primária os de antimicrobianos na atenção primária os padrões e como eles podem ser melhorados a formação dos médicos que estão na atenção primária e assim eu acho que inclusive nós no Brasil que temos um SUS baseado na atenção primária até somos muito modestos em usar a atenção primária por exemplo para o PAT eu acho que a atenção primária seria um lugar importantíssimo para várias aplicações de OPAT de terapia antimicrobiana para interal ambulatorial nós temos que sim que ter ações educativas na atenção primária há uma série de erros que podem ter impactos de comunidade como por exemplo tratar infecções virais com amoxicilín outros beta-lactâmicos o fato de que nós estamos perdendo as quinolonas para as infecções de trato urinário porque não se colhem culturas você dá a quinolona de rodo e aí crescem o uso de quinolonas absolutamente com um enorme crescimento de maneira imensa e os dois artigos que eu mostrei aqui baseados em economia comportamental foram ambos sobre stewardship em atenção primária nos Estados Unidos então só para lembrar que sim atenção primária é um lugar onde pode e deve haver stewardship a gente precisa de um pouco mais de pensamento em relação a esse tipo de ação Bem Edu a gente está estava zerado apareceu mais uma pergunta aqui na reta final um questionamento da Gabriela Bruno perguntando se existe uma dificuldade técnica para a realização do teste de sensibilidade laboratorial a polimedicina e colistina de acordo com as padronizações do BRCAS e do CLSI e se o uso desses antibióticos se baseia em tratamento empírico na maioria das vezes vocês querem comentar? eu acho que o BRCAS o Daniel pode falar melhor que eu eu só quero dizer que assim nós usamos muito empíricamente a empneumonia pelas razões que eu disse para você anteriormente mas nós procuramos de certa maneira evitar esse uso empírico exceto em pneumonias e quase eu diria que 70% do nosso uso é baseado em culturas Daniel sobre o BRCAS na verdade assim os documentos todos os documentos não apenas o CLSI e o documento europeu estão me ouvindo? esse é uma questão da literatura que caminhou mostrando que automação a realização de teste com fita de gradiente que é o e-teste mostram falsas sensibilidades esses são erros muito graves no reporte de um laudo de antibiograma então não é uma questão do documento em si isso é uma questão que a literatura microbiológica evidencia nós precisamos de um teste melhor e até o momento o único teste que traz uma correlação fiel é a realização da micro diluição em caldo então se o seu hospital faz liberação de laudo por automação ou validou aquilo de alguma forma ou se faz e-teste esse não é o melhor caminho e existem kits laboratoriais hoje em dia de micro diluição preparados que você compra pronto para realizar a mic de polimixina ou colistina esse é um problema que o mundo vive não é um problema só está menos importante que o covid no momento mas a realização do teste sensibilidade para polimixina e colistina é um problema que todo mundo vive independente do documento olha Edu a gente está zerado aqui nas perguntas pelo chat já passamos do horário já estava ótimo a ideia é que a gente encerre aí próximo das oito e meia mesmo das nove e meia né uma hora e meia entre a apresentação e o debate excelente bom a Sociedade Paulista de Infectologia só tem a agradecer aí a coordenação do Luiz Gustavo as brilhantes apresentações aí do Daniel Wagner do Carlos Magno mas a gente nós tivemos aí durante as apresentações em torno de 200 participantes né foram chegou a 198 participantes então é um modelo muito interessante né realmente eu acho que a gente tem conseguido atingir os objetivos é nas próximas duas semanas a gente vai conversar um pouquinho sobre tratamento de HIV né teve algumas solicitações então vamos sair um pouquinho do COVID vamos falar um pouquinho de tratamento de HIV e temos aí algumas ideias a mais aí pra bom gente boa noite a todos obrigado pela presença aqui nas terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia e vamos mantendo aí essas atividades todas as terças-feiras às oito horas obrigado gente boa noite a todos especialmente a Luiz o Luiz Gustavo Daniel e Carlos Magno muito obrigado e aí o Luiz Gustavo